E olha gente, está em cartaz na Caixa Cultural a exposição Portinari, entre traços e palavras. Quem explica, na verdade, que explora a influência nordestina na obra de Portinari. Quem está lá ao vivo para falar com a gente é Ramon Lisboa. Cadê você Ramon? É isso Alex, a gente acompanha de perto essa exposição em homenagem a Cândido Portinari. Indo até o dia 20 de outubro, fica aqui na Caixa Cultural. Eu estou com o Guilherme, que é o curador, responsável por essa exposição riquíssima em cultura, falando de um artista brasileiro que talvez seja o artista mais conhecido a nível mundial. Trazendo também a essência do nosso Nordeste, né Guilherme? É isso mesmo, Ramon. Portinari, ao longo da sua vida, pintou mais de 5.300 obras. Então, se a gente pensar os grandes pintores franceses, italianos, o pintor que mais pintou o seu país foi o Portinari. São todas ilustrações, ilustrações autênticas de Portinari e muitas delas foram utilizadas como gravuras de publicações de livros, como José Lins do Rego, Machado de Assis e uma série de outros. A gente tem uma interlocução aqui com Raquel de Queiroz, cartas de Jorge Amado, em que Portinari e Jorge Amado se correspondiam. Uma coisa interessante sobre as obras do Cândido Portinari é justamente trabalhos distintos. Não são trabalhos parecidos, não são formas de fazer a arte diferente uma da outra, que você fica se questionando, essa foi ele que fez, essa foi ele que fez. Nunca é nada idêntico com uma do outro, tendo aquela identidade característica, né? Exato, Ramon. Tem uma frase muito típica de Portinari, que ele falava, O meu trabalho não é carimbo, né? Então ele não fazia uma repetição. Ele buscava trazer uma personalidade para o trabalho dele e um estilo muito próprio para cada obra, para que passasse a energia, a vibração, a mensagem que ele gostaria de passar, não só com a obra em si, com a imagem em si, mas com o próprio estilo. Muito obrigado, Guilherme. A gente, então, convida o nosso telespectador para acompanhar. Fica na Caixa Cultural, na Avenida Carlos Gomes, Rua Carlos Gomes, entrada gratuita. É importante para a gente conhecer um pouco do nosso artista, artista brasileiro, que teve reconhecimento de mérito justamente pelo trabalho e que tem também como encerramento da carreira uma triste coincidência. Ele morreu por intoxicação de chumbo diante das tintas que ele utilizava justamente para fazer os quadros. ou seja, morreu fazendo o que mais amava fazer, que era pintar, trabalhar e levar cultura para os brasileiros e para todo mundo. Alex, é com você.